É galera, como vocês já sabem, eu tô aqui em Barra Velha Estou viajando com meus amigas, aproveitando o aniversário da minha melhor amiga, Ana Júlia E o seguinte, já falando nela, eu tô percebendo umas coisas meio suspeitas Fala aí meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Luísa Ruins, esse é mais um vídeo aqui no canal E galera, é o seguinte, como eu falei, eu tô aqui na Barra Velha, viajando com meus amigos E é o seguinte, ultimamente eu tô percebendo que Ana Júlia e o irmão do Vinícius Eles estão com um olhar meio estranho Tipo, eu não tô entendendo se é amizade, se é uma brincadeirinha Só que tipo, eu tô sentindo que a Ana, ela quer alguma coisa E o João também quer alguma coisa, que o João é o irmão do Vini E assim, eu queria muito, muito, muito juntar os dois Pra ver se rola algum climinha, se rola alguma coisa, se rola alguma atitude E eu gosto de juntar casais Então é isso que eu vou fazer hoje Hoje eu vou tentar juntar o irmão do Vini com a Ana Júlia Pra ver se acontece alguma coisa entre os dois Eu acho na minha cabeça, gente, que pode sim acontecer alguma coisa Porque os dois estão muito de olhares um para o outro E nessa viagem tá acontecendo muita coisa Então eu vou aproveitar essa situação nesse lugar lindo aqui E eu vou fazer uma coisa bem romântica pra eles Tipo, os dois conversar aqui na praia Mas enfim, gente, vou conversar com o Vini agora Vou ver se ele acha da ideia Eu acho que ele vai gostar E também vai me ajudar bastante Ai, ai O que vocês estão fazendo, hein? Vida boa, vida boa, hein? Vida boa Ei, preciso falar com você É... Agora Não, vem, vai, vai, vem, 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 vem Por favor, vem, por favor, não quero te pedir nada Vem, por favor, por favor, por favor Vai, por favor Vai, vai, vai Fechar a porta Ai, essa porta não fecha, parece? Tá, seguinte Eu tive um plano genial E eu quero que você me ajude a pensar em uma ideia boa Eu só quero que seja na praia Mas eu não sei como que eu vou fazer isso Ah, eu não quero descer lá mais Mas quem vai descer? Ó, seguinte Eu pensei em juntar seu irmão com a Ana Júlia Tipo, espionar eles conversarem, entende? Dá uma aproximada então É, dá uma aproximada já Porque a Ana fala que ele é bonito E ele também fala que ele é bonito E vira cheio de estar no cantinho junto E parar pra pensar A gente começou assim É Então Eu queria fazer alguma coisa nesse sentido, entende? Tipo Juntar os dois Eu não sei Pensar alguma coisa Ah, sei lá, dá pra gente Você quer fazer uma coisa mais romântica Uma coisa mais louca Ou uma coisa mais louca do que a louca Tudo, tudo Dá pra fazer os dois? Os três, os quatro, os cinco, os seis? Ou eu faço o full louca Ou o romântico Então qual que é o full louca e qual que é o romântico? Não, eu não posso falar o full louca Porque o full louca Se escolher, tipo assim, não tem opção Agora o romântico A gente daria um jeito de Ah, mas mais é mais Então Aí a gente daria um jeito de unir os dois ali na frente da praia Ah E isso que eu quero E isso que eu quero fazer Só que como que a gente vai chamar os dois pra lá? Isso que eu não sei Como que isso vai acontecer Porque, pô, a sabiça é uma bonita, né? Tipo, tem que aproveitar, né? E eu não sei como Levar só o verbo é de boa Eu posso falar que eu quero falar com ele E chame ele lá Pra ele levar a Ana daí, né? Essa parte da Ana Júlia tem que ser comigo, né? Porque É Se você chamar ela Eu acho que ela vai estranhar bastante Faz sentido Então o que você quer que eu faça? Que eu tô morrendo de frio aqui Quero entrar pra dentro É Chame o seu irmão Fala pra ele lá embaixo O que você quer conversar com ele Num assunto sério E eu falo a mesma coisa pra Ana Júlia Quanto é? E daí, né? Pega e foge lá? Deixa os dois lá conversando E é isso, vai Ai, meu Deus do céu Seguinte Aninha Preciso falar com você Vai lá, frente Ana Júlia, seguinte Eu quero muito falar com você É, mas eu queria conversar com você lá na praia Ai, vai É sério É um assunto meio pessoal Mas vai indo lá, tá? Já, já eu vou Tá, mas vai indo lá O que você tá achando da Ana Júlia? Tipo, você tá bem coxizinho com ela, tá não? Eu acho ela muito gata E ela é muito gente boa Desde que eu cheguei aqui Ela me tratou bem pra caramba E eu vou agora a sua cara, rapaz Você acha que eu já não percebi não, né? Mas outra, tipo assim Eu vou fazer uma coisa Que não era nem pra eu estar te falando Mas você confia em mim? Confia em você Quer dizer, dá aquele recinhozinho Faz isso que eu vou te falar Vem aqui agora Vai lá na praia E vai ter a surpresa Relaxa, filho Bora Chama, meu parceiro Ei, o que você conversou com ele? O que você conversou com ele? Ana, tá me esperando aqui embaixo Pra ele confiar em mim Que eu tinha surpresa pra ele E que ele ia gostar Tá E ele tá indo dar a volta? Tá indo ver? Aí ele foi Ai Meu Deus, cara Você é muito burra Ô, Ana, já tô descendo aí, tá? Só vou pegar um negócio Aí já desço Ô, no banheiro primeiro Rapidão Cadê seu irmão? Cadê seu irmão? Tá me refilando a porra Cara, cadê seu irmão? Esse daí? É Cadê ele? Olha ali Ô, meu Deus do céu Será que ela vai ficar brava? Eles não vão entender nada Mas agora é bom nos esconder Ele é bispo aqui É, vamos Será que aí a gente fica guardar a escada? Aqui, aqui, aqui Daqui o celular pra mim Queria ficar mais perto Ah, ninguém falou nada Eu queria ficar mais perto dele, sabia? Gente, ela vai ficar mais perto Não sei quem dá a volta e a gente dá Vai, pô Vai, você dá a volta Tá Você vai pular, Vinícius? Cuidado aí, meu Meu Deus Que cara maluco, mano Eu não aguento, Viní Ele é doido, doido, doido Gente, sério Eu quero Eu quero ver mais de perto Os dois juntos É, o Vinícius tá ali, ó Meu pé tá doendo Porque eu tô descalço Cheguei, cheguei Meu, que cena muito fofo Não, eles combinam, né? Combina Ótimo Ele gosta, cara Eu tô descalço Eu tô descalço Eu tô descalço Eu sei lá, bate É, então Mas aí a gente vai Exatamente Eles são muito fofinhos Queria muito saber Que eles estão conversando Mas isso aí é muito difícil Eu tô descalço Nossa, eu não vou ver Tinha que ter deixado o gravador Com o meu irmão É, então Nossa, a gente fez tudo agora, viu? Mas deixa assim Eu quero ver se ele vai ter uma atitude Com ela, tá Não Mentira Abraça Abraça Ó, sua irmã tem atitude, viu? Ai, meu senhor Ai, que bonitinhos, cara Tem que ser um lugar Não tem que olhar pra trás A gente tá ferrado É, mas... Você fica igual uma doida E a minha blusa é leão ainda É, parece uma abertura Não, mas eles estão fofinhos juntos É, tipo, pô Tá mal com a mãe Mas não O que ela falou pra ele Daí, tipo Abraçar ela, entendeu? Ei, nossa Você foi além Você brincou muito É Mas sério, ó Vou um pouquinho pra frente Sério, tá muito fofinho Os dois juntos, cara Tá muito fofinho Sério Gente, vamos tirar uma foto? Eles vão tirar uma foto? Parece Acho que eles vão tirar uma foto Ana Julia entrando na câmera, parece Mas sério Olha essa vista, cara Que coisa linda Tá gravando alguma coisa O que ela tá gravando? Tá tirando foto Eles estão tirando foto Ai, Vinícius Você jogou uma pedra Você é idiota Você é idiota, meu Pega, então vai Atrapalha Você é muito doido Não sei Não consigo ver mais Olha lá, tá falando Caiu Sei lá Não, não Olha lá Olha lá Chama o pessoal agora Vamos Eu vou pular de novo Você dá a volta Eu vou dar a volta Oi, gente Gente, seguinte Ah, você já tá aqui Já falou? Não, eu quero lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá ver, juro Vai Vai, vai, vai Eles estão juntinhos O que você acha sobre isso? Conversando, você não ia conversar comigo? O único problema dos Vinícius é o tamanho da espinha que a gente tá na testa Sai, por que você tá com ele agora? Será que foi o Mark? É, foi o Mark e o outro Pé Ana Júlia, deixa eu falar aqui rapidinho com você Rapidão, vem aqui Por que você tá usando meu boneco, cara? Que esse, né? Vem aqui Sorveteiro João, pode ser Você pode passar Pode passar Pode, pode ir O que você tá plantando? Não, não tô plantando Calma O que vocês estavam conversando? Eu tava conversando sobre tipo, uma espécie de boneca Ah, entendi Literalmente Por que ele colocou um ano a sua cintura, então? Sei lá Aí você pergunta pra ele, né? Não pra mim Ah, então tá bom Eu tava só escrevendo você, tá? Eu percebi, né? É, então tchau, tchau, tchau Não, 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 não Cuidado, não Ai, sai Mas enfim, gente Eu acho que já vou deixando o vídeo por aqui Espero muito que você gostou Você gostou pelo menos? Não, eu gostei Gostou? Eu gostei Mas é isso Vou deixando o vídeo por aqui Espero muito que você tenha gostado Deixe muito like Se inscreva no canal Se vocês não são inscritos ainda E deixe aqui nos comentários Se você estipa o seu vídeo Valeu, falou Fui Tchau 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 Tchau